Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar sobre o programa Bolsa Família, que está completando 10 anos. Para que você tenha uma ideia, ele é o maior programa social do governo federal e atende atualmente 13 milhões e 800 mil famílias em todo o Brasil com transferência mensal de renda. E os números comprovam, o programa é um dos principais meios de reduzir a pobreza em nosso país. Nessa teleconferência, vamos conhecer os resultados mais importantes do Bolsa Família e ainda os desafios dessa iniciativa. A nossa convidada deste primeiro bloco é a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, é um prazer recebê-la. Obrigada por ter vindo. O prazer é nosso. É um orgulho muito grande falar do Bolsa Família. Comemorar os 10 anos não só com os nossos gestores, com quem nos ajudou a construir o programa, mas comemorar com todo o Brasil. Hoje o programa é conhecido no mundo todo e é saudado no mundo todo como um mecanismo importante de ter reduzido a pobreza. E, portanto, eu acho que nós temos que falar dos resultados não só dizendo quanto o Bolsa Família foi importante para a população pobre, mas como ele é bom para o Brasil. Ministra, então eu vou aproveitar essa sua emoção falando do programa e perguntar exatamente isso. A senhora participou do programa desde o início da sua gestação. Viu o programa crescer, tomar tamanho, ir efetivamente para as cidades, começar a atender a população, perceber aonde ele deveria crescer também, a senhora e toda a sua equipe. Qual é a leitura que a senhora faz de todo esse trabalho hoje? Olha, Adriana, eu primeiro olhar para trás, já temos 10 anos de Bolsa Família. Hoje, no começo, esse debate era um debate muito intenso, muita gente contra, muita gente a favor. Até 2006 esse debate foi um debate grande no Brasil. Hoje, 10 anos depois, essa discussão não está mais no plano das ideias. Nós já temos resultados, já temos estatísticas, já temos como comprovar como o Bolsa Família fez bem para o povo e fez bem para o Brasil. Eu acho que os dois principais resultados são aqueles que a gente perseguia lá no início, quando a gente lançou o Bolsa Família. Que além de aliviar a pobreza, o que a gente queria? A gente queria melhorar a condição de educação das nossas crianças e levar a saúde, quer dizer, levar a população para a rede de saúde. Os resultados nessas duas áreas são realmente muito impactantes. Nós temos hoje mais de 15 milhões de crianças sendo acompanhadas hoje. Quando eu digo hoje, é hoje. Afora o que veio sendo acompanhada ao longo desses 10 anos. Nós temos mais de 15 milhões de crianças que não só tem uma frequência muito acima da média nacional, como tem tido um desempenho que equivale ao da média nacional. Ou seja, as crianças pobres no Brasil chegaram no mesmo patamar das demais crianças. Isso é uma vitória. Você tem indicadores para os pobres, que são indicadores similares, comparáveis aos das outras crianças no Brasil. Então, acho que esse é um orgulho muito grande. A segunda é a gente ter reduzido a mortalidade infantil. Acho que nada pode trazer mais orgulho e alegria para um gestor público do que ter contribuído para a redução de morte das crianças. Para você ter uma ideia, hoje nós temos dados, evidências científicas que mostram que o Bolsa Família contribui com 20% da redução dos indicadores de mortalidade infantil no Brasil. Ou seja, cada mil crianças que deixam de morrer, 200 são do Bolsa Família. Se a gente olhar as crianças que morriam por causas ligadas à pobreza, que é desnutrição, que é diarreia, a gente vê que esse número é muito mais importante. Ou seja, as crianças do Bolsa Família têm uma redução de mais de 50% de mortalidade vindas dessas causas que são ligadas à pobreza. Então, acho que essas são as duas grandes vitórias. Mas é por isso que a gente lutou mais hoje. Olhando esses 10 anos, a gente vê que os medos que se tinha. Ah, o Bolsa Família vai levar a população a ter mais filho. Não levou. Ao contrário. Quando a gente olha a população pobre, teve uma redução das taxas de fecundidade muito maior do que a média nacional. O Brasil, em todas as faixas de renda, teve redução das taxas de fecundidade. Ou seja, nascem menos crianças hoje no Brasil do que nascia em 2000. Então, é um mito essa história de que as pessoas têm mais filhos para receber Bolsa Família. É mito. Se a gente for olhar os números, a gente prova o contrário. Porque a redução das taxas de fecundidade no Brasil, na média, foi de 20%. Entre as mulheres pobres, foi de 30%. Que é exatamente quem recebe o Bolsa Família. Quer dizer, se fosse ser uma causa imediata, a gente podia dizer o contrário. Exatamente. Então, primeiro, é um mito. Isso não aconteceu. Eu sei que as pessoas dizem isso porque é uma coisa que pegou. Só que, assim, nenhum dado comprova isso. Ao contrário. Os dados do censo, que não é pesquisa, é dado. Foi contado quantas crianças nasciam no início do século, quantas nascem agora, que é exatamente o período do Bolsa Família. E nascem menos crianças nas mulheres pobres, nas mulheres, em famílias que recebem o Bolsa Família. Então, primeiro mito. Não é verdade que o Bolsa Família estimula as famílias a ter mais filhos. Segundo, que ia reduzir o interesse pelo trabalho. Nenhum dado, nenhuma pesquisa comprova isso. Ao contrário. Hoje a gente consegue mostrar que onde a gente tem mais Bolsa Família é onde o emprego mais cresceu. É onde... Ministra, não, mas me explica direito essa história. Porque o que a gente escuta muito falar, ministra, e muito mesmo, é que a pessoa que recebe o Bolsa Família, pai não trabalha, mãe não trabalha, é o que a gente escuta falar. Existem dados que comprovam isso para que você em casa possa realmente entender o que a gente está falando. A gente escuta muita coisa, mas a gente tem que saber a origem daquilo que a gente está escutando ou que está lendo. Como é que a senhora pode explicar isso para as pessoas que estão em casa, ministra? Primeira informação que eu acho que é importante. Metade do povo do Bolsa Família não trabalha mesmo. Não trabalha porque tem menos de 18 anos de idade. Ou seja, não trabalha e nós não queremos que trabalhe. São crianças, tem que estar na escola. Então, quando eu falo, a maioria do Bolsa Família não trabalha, não trabalha mesmo porque tem menos de 18 anos de idade. Felizmente não trabalha, porque já teve mais trabalho infantil no Brasil e a gente está reduzindo essas taxas muito. E queremos acabar com o trabalho infantil no Brasil e o Bolsa Família é uma das ferramentas. Segundo, dos adultos, mais de 70% trabalham. Ou seja, a população é pobre não porque não trabalha. A população é pobre porque mesmo trabalhando não consegue receber o suficiente para sustentar a sua família. A maioria trabalha, trabalha muito. Uma parcela que não trabalha, que eu falei, mais de 70% trabalha. Muitos estão em casa cuidando das crianças porque tem crianças pequenas. Infelizmente o Brasil ainda não tem uma rede que dê conta de ter as crianças todas em creche, que é uma coisa que nós estamos perseguindo. aumentar a vaga em creche, principalmente para as crianças do Bolsa Família. Então, uma parte, a grande maioria trabalha, mas não consegue ter uma inserção no mercado de trabalho ou ter o seu pequeno negócio com rendimento suficiente para manter a sua família. Então, o Bolsa Família, na verdade, complementa a renda dessas famílias. Não é, não substitui a renda do trabalho, complementa. E onde a gente tem o Bolsa Família, o emprego cresceu mais no Brasil, mostrando que também não é verdade que a gente perdeu dinâmica, melhorou a dinâmica econômica. E muito se dizia também que o Bolsa Família, para essas pequenas cidades, que tem cidades no Brasil que realmente você tem pouco emprego, você tem uma dinâmica econômica baixa, com o Bolsa Família melhorou a atividade econômica. Então, você perguntar, não é só para quem recebe o Bolsa Família, se o Bolsa Família fez bem para ele. Você perguntar para o pequeno comerciante, nessas pequenas localidades, para a indústria, eles vão dizer o quê? Que foi bom e foi bom para o Brasil. E hoje nós também temos como comprovar o que cada um real que a gente investe no Bolsa Família, que o Bolsa Família é olhado por esse lado, não é gasto, é investimento. Cada um real que a gente investe no Bolsa Família, retorna para a economia, um real e setenta e oito centavos. Então, quer dizer, é bom não só para quem é pobre, é bom para pequenas localidades, ajudou a dinamizar a economia nessas regiões, como para o Brasil todo foi muito bom. Por quê? Porque as famílias gastam com coisas que a gente produz no Brasil. Gastam com alimentos, gastam com roupa, gastam com calçado, gastam com material escolar. E movimentam a economia. Então, dá para dizer isso, que o Bolsa Família fez bem para todo o país. Ministra, uma outra coisa muito interessante que eu fico pensando, né? Depois dessa gestão de Bolato, todo esse programa, de colocar... Porque uma coisa é aqui em Brasília, você sentar na mesa, vamos fazer isso, 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 isso. O que eu quero saber da senhora, ministra, é qual a importância da ajuda de toda a equipe de trabalho nas cidades. Cada uma dessas pessoas que colaboraram. Porque senão o programa não funciona, ele não sairia do papel. Como é que é esse trabalho e fazer, irrigar tudo isso para que essa informação chegue lá, ela volte ao ministério e o benefício seja continuado? Eu acho que a presidenta Dilma sempre fala isso, que o Bolsa Família tem três grandes segredos, né? Que é por que o Bolsa Família teve o impacto que teve. Porque o Bolsa Família não só é uma boa ideia, como ele é uma ideia que teve impacto na economia, impacto na pobreza. Ou seja, reduziu efetivamente as desigualdades. Tem uma abrangência nacional, hoje nós estamos nos 5.570 municípios. Ou seja, nós estamos em todo o Brasil. Todos os municípios do Brasil hoje têm o Bolsa Família. E nós temos, conseguimos ter uma escala enorme. Quer dizer, não estamos falando de um impacto pequeno, um impacto muito grande. Então, como que a gente conseguiu isso? O presidente disse que são três grandes segredos. O primeiro é o dinheiro ir diretamente para a mulher, né? Que então é uma tecnologia social. Qual é o segredo da nossa tecnologia social? O dinheiro está indo para as mulheres, que são as grandes responsáveis pelas crianças, que têm essa preocupação de garantir que a melhora que vem acontecer, qualquer dinheiro vá para a criança, vá para a educação, garante as crianças em sala de aula, cuida dos idosos, portanto, tem essa preocupação em organizar a casa e que as coisas vão bem dentro de casa. Segundo grande segredo, o dinheiro vai diretamente para as famílias. Isso acontece através de um cartão. Ou seja, a gente acabou com aquele intermediário. Quanto mais o dinheiro passa de um caixa para o outro, mais perdas você tem, além da perda de tempo, quer dizer, o tempo para que esse processo aconteça. Então, o dinheiro vai diretamente para a família, sai do governo federal e vai diretamente para a família. Isso é a segunda tecnologia social, para isso a gente contou com todo o apoio do sistema da Caixa Econômica Federal. O Brasil tem esse grande valor, que é ter um sistema financeiro bem desenvolvido, que chega na maioria das cidades, às vezes não tem a agência da caixa, mas tem o caixa eletrônico, tem o correspondente bancário, tem a lotérica que paga também o Bolsa Família. Então, nos ajudou a chegar em todo o Brasil. Tem lugar que a gente vai estar batalhando para chegar um pouco mais, regiões isoladas, na Amazônia, mas estamos avançando muito. E o terceiro grande segredo é o cadastro único que é operado pelos nossos municípios. Se a gente tentasse fazer o cadastro único por Brasília, a gente não tinha conseguido chegar em todos os municípios, lá na ponta, lá no menor município do Brasil, como nós chegamos hoje. Nós conseguimos fazer hoje isso por quê? Porque desde o início, trabalhamos junto com os municípios, apostamos no fortalecimento dos municípios, repassamos dinheiro para que os municípios pudessem comprar computador, ajudamos esses municípios a ter ligação com a internet, fizemos capacitação com os nossos gestores. Então, hoje nós já estamos na versão 7 do cadastro único. Esse cadastro único não ficou parado. Ele veio avançando. E hoje nós temos um conjunto de informações ricas que foram construídas nessa parceria com os governos municipais, principalmente com os governos estaduais também, que são nossos parceiros. Mas, principalmente, com o gestor do Bolsa, com a rede de assistência social, que é quem vai atrás das famílias, quem recebe essas famílias, quem preenche o cadastro e quem garante esse cadastro sempre atualizado. Que essa é uma informação importante. porque o Bolsa Família conseguiu chegar, hoje, não sendo só o melhor programa de transferência de renda do mundo e o maior, mas o melhor focalizado, ou seja, ele consegue chegar, de fato, em quem é mais pobre. Porque a gente vem atualizando esse cadastro e melhorando as informações e as famílias têm que fazer essa atualização. Essa é uma informação super importante. A população tem que manter o cadastro atualizado e isso nos ajuda a ter esse programa tão bem sucedido hoje. Então, são duas informações importantes, ministra. Primeiro, a importância da atualização do cadastro. Gente, tem que se cadastrar mesmo a cada dois anos, tem que manter isso direitinho para poder estar recebendo. Se você não fez, faça o seu, procure a pessoa correta, vá atrás, fique com o seu cadastro em dia. E a segunda, que eu acho muito importante, e a gente está falando nisso, ministra, é exatamente a participação dos gestores. A senhora me disse que a sétima versão, ou seja, foi elaborada uma primeira vez, isso foi colocado em prática, os gestores sugeriram, houve mudança. Como é que esse trabalho com os gestores de todo o país? Olha, nós temos, primeiro, acesso direto, informação permanente com os gestores, usando, inclusive, a oportunidade de estar aqui com vocês, nessas teleconferências, usando e-mail, com boletins e informativos permanentes, mas a gente veio aprendendo. Então, por exemplo, antes a gente não conseguia, a gente não buscava algumas informações que nós acabamos descobrindo que eram importantes. A gente sempre pergunta, dados sobre a família, ou seja, todos os membros da família, escolaridade, como é a casa dessa família, então tem banheiro, quantos banheiros tem, como é o telhado, como é o piso, todas as informações para nós gestores. É fundamental, mas nos ajuda também a fazer esse planejamento de como melhorar o atendimento a essa família. E o Bolsa Família, graças a essa melhoria, ele acabou se tornando mais do que um programa de transferência de renda. Ele virou uma ferramenta para garantir o cadastro único sempre atualizado e o cadastro único hoje nos ajuda a olhar o Brasil. Então, por exemplo, tarifa social de energia elétrica. Antes da tarifa social de energia elétrica, a gente fazia, dava esse desconto para o baixo consumo. Então, famílias que tinham baixo consumo tinham direito à tarifa social de energia elétrica. Só que nem sempre a família que tem baixo consumo é quem é pobre. Às vezes, você tem uma casa na praia que a família usa uma vez por ano, então tem baixo consumo. E a família pobre que tiver muitas crianças ou muitas pessoas na família, acaba tendo um consumo alto. Agora, nós damos a tarifa social de energia através do cadastro único. Então, o Bolsa Família atualiza o cadastro único que serve de ferramenta para tarifa social de energia elétrica, inscrição no Minha Casa Minha Vida, que serve para o Luz para Todos e para um conjunto de outros programas. Ministra, então, realmente a participação dos gestores garantiu, as pessoas podem entender em casa que a participação dos gestores garantiu que esse benefício chegasse às pessoas certas? Garantiu e nós continuamos sempre aprimorando esse nosso trabalho. O gestor, ele tem que estar atualizando, porque nos interessa atualizar esse dado de renda. Esse trabalho é feito pela rede de assistência social em cada um dos municípios. A maioria é feita pela rede de assistência social, que é a nossa grande parceira nesse trabalho. E, com isso, nós conseguimos melhorar cada vez mais o cadastro único. Então, como eu estava dizendo, é uma ferramenta para o Estado brasileiro poder se reorganizar. Nem sempre é fácil chegar na população pobre. Mesmo quando a gente quer, é difícil. Por quê? Porque é mais caro. Ela que está nos bairros mais distantes. Ela que tem menos acesso à informação. Então, pegar um exemplo hoje, atual. O Pronatec. Nós temos uma parte do Pronatec, que são cursos de qualificação profissional voltadas para o público do cadastro único. Como que nós estamos fazendo para chegar nessa população? Nós olhamos as regiões, que são as regiões com maior densidade de população do cadastro único. Estamos ofertando esses cursos através da nossa rede de assistência social, através dos CRAS. Então, antes, os cursos de qualificação profissional no Brasil eram ofertados nas escolas, nos institutos, que ofertavam esses cursos. Só que nem sempre a população pobre tinha acesso a essas informações. Agora, nós estamos fazendo a pré-matrícula lá no CRAS, para o público do cadastro único. Então, o Bolsa Família e o cadastro único estão nos ajudando a levar a qualificação profissional, que é uma das nossas grandes metas, que é ajudar a população pobre no Brasil a ter acesso a essas oportunidades. O Brasil cresce, está cheio de emprego, cheio de oportunidades. É oportunidade também para quem tem o seu pequeno negócio. E com qualificação profissional, essa população adulta pode melhorar a sua inserção no mercado de trabalho. Porque eles já trabalham, já têm seu pequeno negócio, mas nem sempre o negócio é formalizado. E nem sempre a pessoa é treinada e consegue melhorar a sua renda. Com o Pronatec, isso tem acontecido. Ministra, 10 anos de programa. E os desafios agora? Quais os próximos passos do programa? Olha, eu acho que nós temos ainda muitos desafios. Eu acho que um dos méritos do Bolsa Família é que a gente nunca se acomodou. Vem sempre melhorando e ainda temos muito que melhorar. Eu acho que um primeiro desafio. Nós sabemos que ainda existe uma parcela da população, hoje pequena, mas que ainda não teve acesso ao Bolsa Família. Então, nós estamos fazendo o que a gente chama de busca ativa. Agora, nós não estamos mais dizendo. O Bolsa Família está disponível. Quem for pobre, quem for extremamente pobre e quiser ter acesso ao Bolsa Família, nos procure. Não, nós estamos indo atrás dessas famílias com mutirões. Estamos fazendo agora, por exemplo, no Pará, mutirões de busca ativa para o Bolsa Verde, para o Bolsa Família, nas florestas, com barcos. Então, temos servidores públicos dentro de barcos, dormindo em rede, indo atrás dessa população extrativista, nas nossas reservas extrativistas. Nós estamos nas cidades, parcela da população que ainda não teve acesso ao Bolsa Família está na periferia das grandes cidades, a grande maioria, dicas de passagem. Então, nós temos essa busca ativa que é, aqueles que ainda não estão no cadastro único, não estão no Bolsa Família, tem que entrar. Esse é o nosso grande esforço e levar inclusão produtiva, seja curso de qualificação profissional, acesso ao SEBRAE, acesso ao crédito, para que essa população melhore cada vez mais e levar serviços públicos. Estamos fazendo um esforço grande para melhorar a nossa escola, para que a escola em tempo integral chegue na população pobre. Eu sei que vocês vão falar sobre isso daqui a pouco, né? E, por exemplo, Mais Médicos. Mais Médicos é um programa novo que está entrando no Brasil para chegar aonde a população não tem acesso ao médico, que é exatamente na população pobre. Então, nós estamos fazendo um casamento importante do Cadastro Único, do Bolsa Família, com Mais Médicos, com um dos nossos parceiros, que é o Ministério da Saúde. Então, estamos acreditando que não só que temos que avançar, mas como estamos avançando rapidamente. É uma alegria. Ministro, prometo. Eu prometo. Só mais uma pergunta, ministra. Quais as novidades agora para esse ano ainda? Ainda tem novidades nessa comemoração dos 10 anos do Bolsa Família? O Bolsa Família é um ano todo de comemoração. Agora, nós não queremos só comemorar, festejar, divulgar os nossos resultados, mas também aproveitar esse período para continuar avançando, receber críticas, receber sugestões. Então, estamos com vários ciclos de debates. Já fizemos um primeiro com a participação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com vários especialistas sobre o trabalho. Foi um debate riquíssimo. Essa semana temos um debate com especialistas na área de educação, não só para consolidar os avanços, como apontar novos rumos. Depois temos debate sobre saúde. Então, os vários temas estão sendo debatidos com especialistas. Estamos com um hotsite aberto. Então, essa é uma novidade importante. Todo mundo que quiser ter acesso às informações, não só essas que nós estamos discutindo aqui hoje, mas outras tantas, acessem através da internet o hotsite, que está funcionando nesse período de comemoração. Nós temos, a cada semana, três vídeos novos, mostrando a experiência e a vida de pessoas que mudaram totalmente a sua condição de pobreza, graças ao Bolsa Família. Dados e informações, então, tem três vídeos, matérias novas, infográficos, ou seja, os nossos dados, documentos, www.bolsafamilia10anos.mds.gov.br. Dez anos com o número 10. Então, vamos repetir. Então, bolsafamilia10anos.mds.gov.br. Então, convidamos a todos para estar conhecendo os nossos dados com esse hotsite. Estamos publicando um livro, vai ser publicado nos 10 anos, no evento de comemoração dos 10 anos. É um livro produzido pelo MDS em parceria com a IPEA, com vários especialistas, onde nós mostramos com os cientistas, com pesquisadores, essas evidências que comprovam como o Bolsa Família melhorou a saúde, a educação, a economia, o desenvolvimento regional. Então, são dados de pesquisa. Dados com pesquisadores, com cientistas, comprovando esses avanços e esses resultados de 10 anos de história do Bolsa Família. Ministra, eu quero agradecer a sua participação. Parabéns do seu trabalho, de toda a sua equipe. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos. Parabéns a todos os gestores que nos acompanham e que foram fundamentais para a gente poder estar comemorando esses 10 anos com tanto sucesso. Nesse bloco, nós vamos falar dos resultados do programa, especialmente em relação à diminuição da pobreza e da desigualdade. Nossos convidados são o secretário nacional de renda e de cidadania do MDS, Luiz Henrique Paiva, e o diretor de estudos e políticas sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Rafael Osório. Obrigada por terem vindo nessa participação, na participação de vocês nesse programa tão especial dos 10 anos do Bolsa Família. E, é claro, eu vou perguntar direto uma pergunta que eu acho essencial. Você acredita realmente, Luiz Henrique, que o programa atingiu aquilo que é mais importante, que é diminuir a desigualdade social no país? Sem dúvida. Os dados, inclusive os dados produzidos pelo próprio IPEA, revelam que a queda do GIN, que é uma das medidas mais utilizadas de desigualdade de renda, caiu muito forte desde o início dos anos 2000. É uma queda inédita e o Bolsa Família tem, dependendo da data, alguma coisa explica em torno de 15% a 20% dessa queda da desigualdade. E nós estamos falando de um programa que, como um todo, tem um custo muito baixo. Então, nós temos um programa de baixo custo, com alta efetividade na redução da desigualdade e da extrema pobreza. E você consegue fazer uma análise nos últimos 10 anos para que a população lá em casa, a pessoa que está em casa, possa entender o que significaria isso em termos de Brasil, essa desigualdade? O que melhorou? Qual é o peso dessa balança? Acho que o fundamental é lembrar do seguinte, quer dizer, se o país cresce muito, mas a desigualdade também cresce, a pobreza vai cair, mas provavelmente vai cair pouco. Se o país cresce muito, mas a desigualdade cai, a pobreza cai muito. Porque você não só está gerando mais renda, como você está distribuindo melhor essa renda. E o que está acontecendo agora no Brasil é isso, quer dizer, você tem um ciclo de crescimento, um ciclo de crescimento razoavelmente robusto, e acompanhado por um conjunto de políticas sociais e também de mudanças demográficas, que estão permitindo uma melhor distribuição de renda. Então você tem uma queda muito forte da extrema pobreza e também uma aproximação dos estados, isso é, os estados que são mais pobres estão diminuindo a distância dos estados mais ricos. O Bolsa Família é parte da equação, ele não explica tudo, ele não é a principal causa, mas ele é uma causa importante desse movimento, ele é um fator que explica um bocado desse movimento e é um programa de baixo custo com alta efetividade. Perfeito. Rafael, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo e eu estou muito curiosa, Rafael. Porque você participou, olha aqui, da pesquisa, dos estudos em 2007 e em 2013. Aí vem a pergunta que não quer acabar, né? Você consegue ver diferenças grandes nesses períodos, crescimento, você consegue mostrar isso para a gente contar um pouquinho desses dois estudos? Com certeza. As duas mudanças aí que a gente teve grandes no Bolsa Família, a primeira em 2007 foi com a criação do benefício para jovens, né? Que foi uma mudança importante, porque até então o Bolsa Família, ele pagava um benefício fixo para as famílias pobres e um benefício variável de acordo com a quantidade de crianças. Então, a extensão do benefício para jovens, ela foi importante, porque cobriu uma parcela da população que antes era descoberta, né? Que é importante, como a ministra falou no primeiro bloco, que os jovens estejam na escola, que eles estejam estudando, né? Que a gente consiga conter, de alguma maneira, a pressão que existe para os jovens de baixa renda irem logo para o mercado de trabalho, que a gente sabe que é importante que eles continuem trabalhando. E em 2013, houve uma grande modificação, né? Com o advento do Brasil carinhoso, em 2012, o desenho de benefícios do programa começou a mudar no sentido de levar em consideração, no momento de dizer quanto que as famílias vão receber do programa, o tanto que as famílias são pobres. E isso foi uma mudança muito grande em termos do impacto sobre pobreza do programa. Porque até então, a gente tinha uma situação em que a gente tinha duas famílias que tinham uma composição igual, o mesmo número de crianças, o mesmo número de jovens, mas elas tinham rendas muito diferentes, a intensidade da pobreza dessas famílias eram diferentes e elas ganhavam a mesma coisa. Então, às vezes, o programa tirava algumas famílias da pobreza e não outras. Com esse aperfeiçoamento que ocorreu, né? E a última mudança foi em 2013, agora as famílias recebem uma quantia que é o suficiente para cobrir o que a gente chama de ato de pobreza, que é o quanto de renda que falta mensalmente para que aquelas famílias deixem de ser pobres. Então, o programa, ele teve um grande ganho de efetividade já em 2007, quando ele passou a incorporar os jovens, e agora ele teve um salto ainda maior quando ele passa a olhar não para a composição demográfica das famílias, mas para o tanto que elas são pobres. E realmente, todo esse trabalho, você consegue diagnosticar que esse valor, esse dinheiro, essa renda, esse programa todo realmente conseguiu chegar às pessoas mais pobres do país. Claro, a gente mede isso, né? A gente mede isso tanto pelas pesquisas domiciliares que são feitas pelo IBGE, onde a gente coleta informação sobre a renda da população brasileira, e a gente pode ver o efeito do Bolsa Família e ver que realmente ele tem um efeito positivo. E essas mudanças, elas também, elas não têm sido feitas na base do voluntarismo. Elas têm sido precedidas de estudos, de cálculos, né? Quer dizer, a gente tem o Cadastro Único, que é esse instrumento que tem todos os beneficiários. Então, antes de propor qualquer mudança, de fazer qualquer mudança, a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social tem uma preocupação muito grande em fazer cálculos antes de fazer as mudanças para saber qual vai ser o impacto disso na vida das pessoas e também qual vai ser o impacto disso por orçamento do governo. Quer dizer, todas essas mudanças que têm sido feitas, elas têm sido cuidadosamente planejadas, com antecedência, para que a gente garanta o maior efeito sobre a pobreza com o menor gasto de recursos públicos que for possível. Então, deixa eu pegar seu gancho, Luiz. São dados, né? O programa aumentou 55% do valor dele entre 2010 e 2013. Ele chega hoje a 23 bilhões, se eu não estiver errada. Eu quero saber qual o impacto disso no PIB. Quer dizer, na verdade, nós vamos alcançar alguma coisa esse ano em torno de 23, 24 bilhões em benefícios, em gastos com benefícios, o que parece uma soma grande. De fato, é uma soma que faz a diferença, porque ela é voltada muito para o público mais pobre. Os estudos do IPE mostram que as transferências do Bolsa Família são as transferências mais progressivas feitas pelo governo brasileiro. Quer dizer, as transferências que mais alcançam as pessoas e as famílias pobres. Com isso, você consegue produzir uma grande diferença na vida dessas famílias e, ao mesmo tempo, fazer com que esse gasto seja um gasto razoavelmente modesto comparado com o PIB. Então, hoje, o custo de benefícios, ele continua sendo um custo inferior a 0,5% do PIB. Esses 24 bilhões de reais representam um pouco menos do que 0,5% do PIB. Então, nós mantemos o custo do Bolsa Família. Mesmo com todos os bons efeitos que ele tem sobre a queda da desigualdade e da extrema pobreza, a gente consegue manter os custos num nível bastante baixo para a sociedade brasileira. E qual é o investimento mesmo? São de 23 bilhões? É isso que o governo gasta? Exato. E tem os custos, obviamente, os custos administrativos, o contrato com a Caixa, repasse aos municípios. Isso é muito importante, porque os municípios precisam também receber recursos que contribuem para a ação deles. Os municípios têm feito um esforço enorme e é preciso reconhecer isso aqui. Como o ministro disse no primeiro bloco, se o Bolsa Família conseguiu chegar aos 10 anos com resultados tão bons, isso se deve fundamentalmente ao grande esforço que vem sendo feito pelos municípios brasileiros. Eles têm feito, os gestores municipais, seus colaboradores têm feito um esforço gigantesco e isso faz a diferença para o programa. As coordenações estaduais estão cada vez mais próximas, contribuindo muito também com os municípios, muito parceiros do governo federal e o governo federal feito um esforço muito grande. Então há uma transferência para os municípios, uma transferência de apoio à ação descentralizada do programa. Mas com tudo isso, o orçamento do programa alcança alguma coisa em torno de R$ 25 bilhões, mesmo com todas as ações administrativas. Então você tem um gasto de aproximadamente R$ 24 bilhões com benefício e mais R$ 1 bilhão com ações administrativas. Rafael, é possível a gente verificar essa melhoria em diferentes regiões do Brasil? A ministra falou isso no primeiro bloco. Você conseguiu detectar isso? Conseguimos. Quando a gente regionaliza esses estudos e a gente vai ver o impacto do programa Bolsa Família, a gente vai ver que ele é maior nas regiões onde tem mais pobreza extrema, como seria de se esperar. Também é um sinal de que o programa é bem focalizado, como o Luiz Henrique estava falando. Ele é um programa que a gente sabe, por todas as evidências das quais a gente dispõe, de que ele é recebido pelas pessoas que realmente precisam recebê-lo, ou seja, pelas pessoas mais pobres. E tradicionalmente, os bolsões de pobreza no Brasil, eles estão localizados principalmente no norte, no nordeste, no interior dessas regiões, nos pequenos municípios e nas áreas rurais. Então é nesses lugares onde a proporção de pessoas extremamente pobres é enorme, que é onde o Bolsa Família faz uma enorme diferença. Não só na vida dessas famílias que passam a receber uma renda regular, porque é importante que se diga, essas famílias estão sempre trabalhando, elas estão sempre se virando de várias formas, mas as formas pelas quais elas têm de conseguir a sua sobrevivência são formas incertas, são formas inseguras, são formas variáveis. E o Bolsa Família, ele entra dando segurança para essas famílias. É uma renda com a qual elas podem contar todo mês. E isso nessas localidades também é muito bom, não só para as famílias que participam do programa, mas também, como a ministra falou, para o pequeno comércio, para os pequenos prestadores de serviço. Por quê? Porque uma coisa que aparece com frequência nos estudos qualitativos sobre o Bolsa Família, quando vão fazer entrevistas nas localidades, as pessoas dizem assim, olha, eu não era ninguém, porque eu não tinha uma renda certa, eu não tinha dinheiro, agora eu consigo ter um crédito na padaria, consigo ter um crédito na mercearia, eu sei que se eu precisar de alguma coisa na farmácia, eu posso dizer para o farmacêutico, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas no final do mês eu posso te pagar. E isso cria uma diferença muito grande nessas localidades, contribui para dinamizar a economia local e, quem sabe, pode ajudar essas localidades a superarem, em parte, a armadilha da pobreza. Luiz, quando a gente fala em programa Bolsa Família, a gente pensa em transferência de renda. Mas aí, transferência de renda, o Bolsa Família, ele está ligado a condicionalidades. Era isso que eu queria que você explicasse para as pessoas em casa, porque não é só ir lá e receber o Bolsa Família, não é assim que funciona. Existe todo um toma lá da cá, uma troca entre governo e cidadão, para que realmente a sociedade cresça como um todo. Eu gostaria que você me explicasse como é que funcionam essas condicionalidades. As condicionalidades são compromissos assumidos entre o Estado e as famílias para garantir o acesso a serviços. O fundamental das condicionalidades é que as famílias pobres tenham acesso, não apenas a uma quantidade modesta de renda, mas uma quantidade de renda permanente, ou seja, uma quantidade estável de renda, não é? Como o Rafael acaba de mencionar, isso faz muita diferença, né? A segurança de que você vai ter uma renda, mesmo que modesta, mas você vai ter uma renda permanente, mas também de acesso a serviços, quer dizer, esse é um outro aspecto fundamental do Bolsa Família. Então, o que as condicionalidades se voltam, quer dizer, as condicionalidades se voltam para garantir que essas famílias têm acesso, especialmente a saúde, a educação e a serviço de assistência social. Na área de educação, frequência escolar, fundamentalmente. E na de saúde, vacinação das crianças, acompanhamento das crianças ao longo dos primeiros anos de vida e também o acompanhamento das gestantes, né? O acompanhamento pré-natal para ter certeza de que a gestação está indo bem. Isso faz com que as famílias tenham acesso a esses serviços, isso estimula a demanda pelas famílias e o Estado se compromete a garantir a oferta desses serviços. O fundamental é que as condicionalidades, elas não têm um aspecto, ou não devem ter, isso que é o fundamental, um aspecto punitivo. A ideia não é punir a família porque elas não cumprem as condicionalidades. A ideia é fazer, garantir que essas famílias tenham acesso a esses serviços. Porque são famílias pobres que muitas vezes não tinham acesso aos serviços e se hoje nós estamos tendo bons resultados na área de educação e saúde, resultados que foram mencionados pela ministra, que vão ser explorados ao longo dessa teleconferência, isso se deve ao fato de que, pela primeira vez, muitas dessas famílias estão tendo acesso a esses serviços. Então é gratificante ver que os resultados depois de 10 anos aparecem e aparecem porque estão sendo estimulados, porque tanto o poder público quanto as famílias assumiram esse compromisso de alcançar esses serviços e alcançar essas famílias, fazer com que os serviços sejam prestados às famílias mais pobres brasileiras. Nesse bloco, nós vamos conhecer o resultado do programa nas áreas de saúde e educação. Os nossos convidados são o diretor de condicionalidades do MDS, Daniel Chimenez, e o diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Eider Aurélio Pinto. Obrigada por terem vindo. Antes de eu começar, deixa eu só atender no pedido da ministra aqui, olha, para que você possa entrar no hot site e saber tudo a respeito do programa Bolsa Família. Então, olha, www.bolsafamília10anos.mds.gov.br. Está aí na sua telinha, qualquer dúvida que você tiver sobre o Bolsa Família e esses vídeos que ela disse que estariam sendo colocados aí, três novos casos por semana, você pode ter acesso. Então, vou, outra vez, www.bolsafamília10anos.mds.gov.br. Deixa eu aproveitar, obrigada por ter vindo, Daniel, é um prazer recebê-lo. No último bloco a gente conversou sobre as condicionalidades. Agora, eu acho, eu acredito, que para você trabalhar com essas condicionalidades em todo o Brasil, isso requer um esforço não só do MDS, mas de vários ministérios. Isso acontece? Na verdade, é um grande esforço, não só dos vários ministérios, né, MDS, Ministério da Educação, que é o principal responsável pela realização deste trabalho, mas também uma grande mobilização em todo o país, né, Adriana? Porque nós estamos falando de 160 mil escolas em todo o Brasil, que possuem pelo menos um estudante do programa Bolsa Família matriculado na escola. Estamos falando de 70 mil escolas que possuem maioria de estudantes do Bolsa Família matriculados na escola. Estamos falando de 5.570 municípios, todos eles informam o resultado da frequência escolar a cada dois meses. Isso já há 10 anos, né, acontecendo regularmente. É uma grande operação que a gente agradece muito a todos os municípios, famílias e estados por esse grande esforço. Envolve mais de 30 mil técnicos, gestores da educação, das secretarias municipais de educação, que em diálogo, em articulação com as escolas, consegue retornar a informação dessa frequência nesse período de a cada dois meses. Então, é uma grande operação em todo o país que envolve municípios, estados, governo federal, famílias, escolas, gestores, professores, diretores... E como é que faz para coordenar tudo isso? Bom, na verdade, nós temos um carro-chefe dessa grande operação, né, Nós temos um sistema presença do Ministério da Educação, que é onde as informações são registradas. Existe também uma pactuação entre governo federal e governos estaduais e municipais. Cada prefeitura, cada secretaria municipal de educação designa um responsável formalmente para com o governo federal, para com os estados, para a informação, que a informação seja registrada nesses dois meses. Então, há um grande monitoramento realizado pelo Ministério da Educação e pelo MDS, junto às escolas, né, para que as informações possam ser entregues no período correto. E para você ter uma ideia, de fato, dos 5.570 municípios, em média, só uns três ou quatro, por motivos muito especiais, é que deixam de informar a frequência num período pré-estabelecido. Então, falando, como a ministra bem comentou no primeiro bloco, de mais de 15 milhões de informações que chegam de frequência escolar dessas crianças que são acompanhadas pelo Bolsa Família, né? Então, depende de uma série de fatores, como bem comentei aqui. A questão de sistemas, articulações com estados e municípios, responsabilidade das prefeituras, das secretarias municipais de educação, atenção dos prazos do diretor da escola, do professor, o forte monitoramento que o Ministério da Educação realiza em parceria com o MDS. Ou seja, é um grande trabalho. É um grande trabalho, né? Deixa eu te perguntar, na área da saúde especificamente, porque a gente viu aqui que as crianças têm que ser vacinadas, que tem que haver o pré-natal, que tem todo um acompanhamento para que isso seja feito, consultas. Como é que as famílias estão se saindo? Estão realmente cumprindo essa parte? Estão dentro do esquema? Ainda tem muita coisa a ser acertada? Como é que isso está sendo? Os resultados são muito positivos, né? A gente tem aproximadamente 11 milhões de famílias com perfil saúde, que tem mulheres em idade fértil e crianças para fazer esse acompanhamento. Dessas, a gente tem um número que passa de 8 milhões de famílias que estão com acompanhamento em dia. É um número que passa de 73%. A grande questão é que, além de fazer o acompanhamento do pré-natal das mulheres, além de fazer o acompanhamento da vacinação, da desnutrição, então, do crescimento e desenvolvimento, essas crianças e essas mulheres passam a ter acesso ao sistema único de saúde com diversas outras ações. Então, aí, mesmo não sendo condicionalidades, nós temos a saúde bucal, mesmo não sendo condicionalidades, essa criança ou essa mulher, quando tem uma dor de cabeça, ela tem uma diarreia, ela tem qualquer tipo de problema de saúde, ela pode ser atendida no sistema único de saúde. E isso faz com que não só essas famílias passem a buscar o serviço de saúde, como os próprios profissionais de saúde, eles passam a ter mais cuidado, mais atenção com essas famílias, justamente, porque elas são mais vulneráveis. Então, a gente pode dizer que é um movimento duplo, um movimento das famílias buscarem o SUS e um movimento do SUS buscarem essas famílias. Com grande capacidade, né? Porque as unidades básicas em todo o país, em todos os municípios do Brasil, tem pelo menos uma unidade básica de saúde. São mais de 38 mil unidades básicas de saúde e são mais de meio milhão de trabalhadores. Só agente comunitário de saúde são mais de 270 mil. Então, é um encontro muito positivo do acesso da população com a busca ativa do serviço de saúde, olhando diferenciadamente para essa população que é mais vulnerável. E se a gente pensar em nível de Brasil, a gente percebe também esse aumento em determinadas regiões, foram mais atendidos, houve essa migração ou não, em termos de saúde, continua da mesma forma? Isso é muito interessante porque tem vários estudos que mostram a sinergia, por exemplo, entre programas como o Bolsa Família e a atenção básica, mais especificamente a Estratégia de Saúde da Família. Porque o crescimento da Estratégia de Saúde da Família, ele é justamente nos municípios mais pobres, na região norte e nordeste e nas maiores cidades, na periferia das grandes cidades. Então, esse encontro da transferência de renda com foco, como foi falado aqui nos dois blocos anteriores, para a população de mais baixa renda, mais pobre, ele encontra uma expansão maior na saúde justamente nessas áreas. Então, a gente tem uma sinergia muito positiva e, como a própria ministra disse, onde ainda não chegou esse serviço de saúde, com essas ações, em especial recentemente com mais médicos, a gente pretende expandir aonde os gestores municipais sozinhos estão tendo dificuldade de expandir o serviço de atenção a essa população. Daniel, voltando a falar um pouquinho de educação, a ministra falou aqui para a gente que houve o fato da frequência escolar, ela aumentou muito, tanto no ensino médio como no ensino básico. O que vocês constataram? O que você pode contar para a gente a esse respeito? Olha, Adriana, nós temos duas medidas fundamentais para observar os efeitos desse acompanhamento. Quando a gente se refere à condicionalidade de educação, nos interessa medir, avaliar, a permanência na escola e a progressão, se está passando de ano, se está tendo mais taxas de aprovação. Este é o principal objetivo das condicionalidades, do acompanhamento realizado pela frequência escolar. E nos dois indicadores, nós observamos resultados muito interessantes. Primeiro relacionado à questão do abandono escolar. Então, pela primeira vez, nós podemos dizer que, de fato, nem indicadores educacionais, os mais pobres estão tendo resultados melhores do que a média da rede pública. Porque no abandono escolar, nos anos iniciais do fundamental, quando as crianças, do primeiro ao quinto ano, nos anos finais do fundamental, do ensino fundamental do sexto ao nono ano e no ensino médio, e nessas três fases, a taxa de abandono escolar dos estudantes do Bolsa Família, acompanhados pelas condicionalidades, estamos falando de 15 milhões, é menor do que a média dos demais estudantes da rede pública. Então, assim, de fato, esses estudantes que, tradicionalmente, ou não estariam na escola, ou estariam só há um, dois, três anos, estariam sendo depois, estariam abandonando e evadindo, não retornando mais à escola, estão ficando mais na escola. Então, esse é o primeiro ponto, é o abandono. E no região Nordeste, Norte, as taxas são o dobro até do que a média da rede pública, dos demais da rede pública. Então, de fato, acompanhar a frequência escolar, o poder público, estar junto desse acompanhamento é fundamental. A outra questão é da aprovação. É outra medida importante para a gente observar as consequências das condicionalidades. E, no início, quando as crianças entram, de famílias muito pobres, cujos pais são analfabetos, nunca estiveram na escola, inclusive muitos familiares de pais têm medo da escola, porque nunca estiveram nesse equipamento público essencial, nos primeiros anos, a taxa de aprovação é 7 pontos percentuais pior para quem é do Bolsa Família, comparado com os demais da rede pública. Na medida que fica na escola, persiste, tenha um acompanhamento, tenha o estímulo de estar na escola, nos anos finais, quando termina o ensino fundamental, a taxa de aprovação cai para 3 pontos percentuais a pior para os estudantes do Bolsa quanto os demais da rede pública, na média nacional. No Nordeste, passa a ser superior, já passa a mudar o resultado. E, no ensino médio, a taxa de aprovação desses estudantes acompanhados do Bolsa Família é maior do que a média dos demais da rede pública. Então, isso é um dado muito interessante da gente observar essa trajetória. E, deixa eu te fazer uma pergunta. A Unicef fez uma apresentação, uma divulgação, e nós tivemos uma diminuição muito grande, uma queda na mortalidade infantil. Você acredita que programas sociais, como o Bolsa Família e diversos outros programas, ajudaram, além de ajudar a população, também existe uma conscientização desta população? Com certeza. Essa redução da mortalidade infantil, ela está relacionada a vários fatores. O aumento educacional das mães, está relacionado à transferência de renda e à redução da pobreza, onde, fundamentalmente, é o Bolsa Família. Está relacionado ao maior acesso ao serviço de saúde, tão importante do SUS e também ao saneamento. Então, essas políticas todas, elas contribuem para esse aumento importante que a gente tenha alcançado as metas do milênio, antes do tempo, em relação à mortalidade infantil. Ao mesmo tempo, a sinergia, como eu estava dizendo antes, entre o Bolsa Família e a estratégia de saúde da família, o Sistema Único de Saúde, faz com que a gente reduza em mais de 50%, por exemplo, mortes relacionadas à desnutrição, relacionadas à diarreia. E nós temos evidências e estudos que mostram que, nos municípios onde tem a maior quantidade de pessoas e de crianças com Bolsa Família, nós temos 18% a menos de mortalidade infantil comparado com esses outros municípios, com características semelhantes. Agora, como eu estava dizendo antes, além desse efeito, esse efeito faz uma inclusão social. Aquelas pessoas, elas passam a compreender, saber o caminho de casa, saber que elas são importantes para aquele serviço de saúde, confiar naquele serviço de saúde, elas serem chamadas pelo nome, serem conhecidas pelo serviço de saúde, o que não é só uma ação de receber e de ir para poder continuar ganhando a Bolsa. É de saber que ela é cidadã, que aquilo é direito, e que aquele direito, ele pode ser alcançado naquele serviço, e que aquelas pessoas estão ocupadas, preocupadas em garantir o direito à saúde. E se ela falta uma consulta, o agente comunitário vai na casa e faz ela comparecer à consulta, e ela sabe que isso é importante para a saúde dela. Isso vai fazendo com que a pessoa se torne um sistema cúmplice, uma coisa vai sendo completada pela outra. Daniel, isso é fato, tal que eu vou te dizer que são dados, que os alunos do Bolsa Família, eles têm o melhor rendimento, eles estão passando de ano, se comparados a alunos que não recebem esse Bolsa Família. Qual a sua leitura a esse respeito? Olha, isso tem muito a ver, talvez, com algumas questões, como, por exemplo, essas crianças, né, que depois viram adolescentes quando chegam no ensino médio, elas estão tendo uma rotina de frequência escolar mais intensa, né, não só estão ficando na escola, porque tradicionalmente elas abandonavam, não voltavam mais, ou voltavam depois de dois, três anos, estão ficando na escola todo ano, e tem um acompanhamento mensal de frequência escolar bastante significativo, né. Então, quanto mais tempo, né, para que a criança fique na escola, tenha a exposição à aprendizagem, nós estamos agora também trabalhando parcerias com a educação integral, que a maior parte das escolas que concentram a maioria dos estudantes do Bolsa Família tem a educação integral, então, na medida que elas persistem, ficam mais na escola, as crianças aproveitam a oportunidade, né, chegam no ensino médio, chegam a ter resultados melhores do que a média da rede pública. Então, de fato, a permanência na escola regular todo ano, frequência escolar elevada, dá um esforço de tentar trabalhar políticas de maior incentivo à qualidade com a educação integral, acho que esses elementos todos tendem a criar condições para que essas crianças consigam um sucesso na trajetória escolar, que é o que nós almejamos nesse trabalho. Gente, eu tenho mais um monte de perguntas para fazer, o nosso tempo está estourando, mas eu vou te fazer uma pergunta rapidinho. Em relação ao acompanhamento da área de saúde, né, agentes comunitários de saúde, que eles têm esse contato que você disse com a família, qual a importância do trabalho de todo esse pessoal? Os agentes comunitários têm um papel decisivo porque eles visitam as casas das famílias, né. Então, o agente comunitário tem uma rotina de visitar casa por casa e ter o cadastro dessas famílias. Então, por exemplo, agora, nas ações de expansão do Bolsa Família, no contexto do Brasil Sem Miséria, a gente deu um comando para os agentes comunitários de saúde que é identificar todas aquelas pessoas que têm um perfil, que têm baixa renda e que ainda não eram beneficiados pelo Bolsa Família. Então, como nós temos mais de 270 mil agentes comunitários de saúde no país, isso traz uma proximidade muito grande. Ele sabe o nome da pessoa, sabe onde ela mora e ele pode ir na casa dela e ajudar a convencê-la a fazer o cadastro. Mas quando esse usuário também chega, esse cidadão usuário do SUS, ele chega no serviço de saúde, enfermeiro, dentista, o médico, o técnico de enfermagem, o nutricionista, todos eles também fazem essa função. E a gente, progressivamente, tem identificado os nossos sistemas de informação com o cadastro único, justamente para a gente identificar as pessoas. Então, é o trabalho, posso dizer, de mais de meio milhão de trabalhadores de saúde e os gestores de mais de 5 mil municípios. Nesse bloco, são nossos convidados para responder as perguntas elaboradas por vocês em todo o Brasil, o secretário nacional de renda, de cidadania do MDS, Luiz Henrique Paiva, e o chefe de gabinete do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Serguei Soares, que é o autor da pesquisa sobre o Bolsa Família. Eu vou começar com você, Serguei. Olha, tem uma história que diz assim, que as pessoas que recebem o Bolsa Família, eu disse isso à ministra, que a gente escuta muito falar isso, não querem mais trabalhar porque já recebem esse complemento. É o famoso efeito preguiça. Você conseguiu constatar isso na sua pesquisa? Não só na minha pesquisa, como em uma dúzia de outras pesquisas, a gente procurou esse efeito. A gente fez o esforço maior possível para encontrar esse efeito. A gente usou diversas, são diversos autores, usaram diversas metodologias, usamos PNAD, usamos Censo, usamos Arraes, e diferentes metodologias estatísticas para chegar nesse resultado, para ver se esse efeito preguiça existia ou não. O que a gente encontrou foram principalmente efeitos positivos. Tem alguns estudos com efeitos negativos, mas o grosso dos estudos são efeitos positivos, ou seja, as pessoas trabalham mais depois de receber o Bolsa Família, e não menos. São efeitos pequenos, não são efeitos grandes, não aumentam a sua oferta de trabalho em, sei lá, 40 horas semanais, são algumas poucas horas semanais, na média. Qual seria a explicação desse resultado um pouco contraintuitivo? Lembre-se de que a procura por trabalho é custosa. A gente teve um monte de manifestações agora por causa de, em grande parte, por causa de mobilidade urbana. É difícil você ir de onde você está, principalmente se você mora em alguma periferia, algum lugar muito, muito distante do centro dinâmico, para procurar o trabalho. E, possivelmente, para algumas pessoas, não estou dizendo para todo mundo, mas para algumas pessoas, o Bolsa Família pode até ajudar a financiar a busca por trabalho. Então, o que nós achamos é que, para a população como um todo, um resultado anti-intuitivo. E muita gente vai dizer, não acredito nisso, isso são coisas de números, não sei o que, mas os números nos mostram que, para a população como um todo, a maior parte dos estudos mostra um efeito positivo. A gente tem efeitos negativos apenas para algumas categorias demográficas, por exemplo, mulheres com filhos. As mães trabalham um pouco menos horas quando recebem o Bolsa Família. E, francamente, eu não vejo isso como uma coisa sendo ruim, na medida em que a gente sabe da importância dos cuidados na primeira infância. Outra coisa importante, olha, a dificuldade de conseguir emprego, essa instabilidade de você realmente ter um vínculo, você conseguir ter um vínculo, ter um emprego, como que seriam essas medidas e regras de permanência, de retorno garantido, que favorecem a população mais pobre? Você consegue ver isso, eu acho que elas são muito importantes, principalmente para permitir que a pessoa, que as famílias, se arrisquem a sair do Bolsa Família. Uma coisa que é pouco conhecida é que há uma grande quantidade de pessoas que saem do Bolsa Família todos os anos. E a grande maioria dessas pessoas são pessoas que saem, digamos, porque declaram para o MDS, olha, nossa renda melhorou, nós não precisamos mais do Bolsa Família. que é um atestado para a honestidade e idoneidade da população brasileira, em grande medida. Agora, se eu sou uma pessoa muito pobre e eu recebi uma oferta de trabalho e aqui eu tenho uma garantia com o Bolsa Família, eu posso ficar um pouquinho na dúvida se eu sair e eu souber que eu perco tudo e vou para o final da fila. Então, essas regras de permanência, as regras de voltar para o início da fila, são regras que facilitam muito a vida daquelas pessoas que vão tomar uma coisa que é um pouco arriscada, que é você largar um benefício certo em troca de um aumento de renda que, dada a volatilidade do mercado de trabalho, pode não durar muito. Então, eu acho que foram inovações importantíssimas no Bolsa Família. Também, continuando nessa mesma linha que a gente está conversando, Luiz, por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família em relação ao programa de microcréditos, por exemplo, houve alguma relação entre isso? Na verdade, quando a gente analisa a participação dos beneficiários no mercado de trabalho, por diversas formas, a gente vê quase sempre indicadores positivos. a participação dos beneficiários no mercado de trabalho, por exemplo, vem sendo sistematicamente superior à média da população brasileira nos últimos anos. Então, os beneficiários do Bolsa Família participam do mercado de trabalho mais do que a média da população brasileira de idade superior a 16 anos. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que os beneficiários do Bolsa Família têm participado crescentemente do mercado formal de trabalho. Então, quando você pega de 2005 para cá, a participação deles no mercado formal, no mercado com carteira assinada ou com contribuição previdenciária tem aumentado. Você tem uma parte importante dos microempreendedores individuais que também são beneficiários do Bolsa Família, o que é uma outra forma de formalização. É um indivíduo que tem um pequeno negócio próprio e que está se formalizando por meio do microempreendedor individual. Essas pessoas também frequentemente têm acesso ao microcrédito, microcrédito produtivo orientado. O estudo do IPEA mostra que 7% das pessoas que optaram pelo MEI, que é o microempreendedor individual, são beneficiários do Bolsa Família. Esses dados batem muito com os nossos também. E boa parte das operações do Crédio Amigo do Banco do Nordeste são voltadas para beneficiários do Bolsa Família. Então, os beneficiários do Bolsa Família, isso é sempre muito importante destacar. Eles trabalham, eles trabalham muito, eles estão cada vez mais formalizados, cada vez com mais acesso a um outro tipo de proteção social, que é a proteção social contributiva. Embora isso ainda esteja nos níveis iniciais, mostra que a população é muito, essa população mais pobre, ela é ávida por oportunidades. E é isso que o Estado brasileiro e o governo brasileiro têm tentado garantir, fazer com que elas recebam benefício, que elas tenham essa fonte de renda estável, mas que elas, sobretudo, tenham acesso a outras oportunidades e possam se desenvolver, desenvolver todo o seu potencial. Certo. Serguei, olha, você pode comparar os principais impactos do Bolsa Família em relação aos programas de transferência de renda de outros países, como Chile e México? A pergunta veio do Ceará. Em geral, eles são muito semelhantes. Não os programas. Os programas são muito variados em como que eles funcionam. Mas os impactos costumam ser bastante semelhantes. Ou seja, a gente não tem, fora em alguns lugares, impactos significativos sobre o mercado de trabalho negativos. Chile e México não tem. A gente tem, por exemplo, em Honduras, mas é um programa muito especial, com regras muito especiais. Mesma coisa sobre fecundidade, mesma coisa sobre educação, ou seja, a gente costuma ter impactos positivos sobre educação, nenhum impacto sobre fecundidade, impactos zero ou positivos sobre mercado de trabalho. É geral e a gente costuma ter o mesmo tipo de impacto. O que distancia o Bolsa Família dos programas chileno e mexicano é que o nosso programa ele é mais barato, ele é mais eficiente. Nós fazemos mais com menos dinheiro. Por quê? Porque nós nos apoiamos muito nos municípios, enquanto os programas chileno e mexicano são extremamente centralizados. Luiz, essa pergunta vem da Bahia, sim, há pessoas incluídas no Cadastro Único com o perfil do Bolsa Família e que ainda não foram contempladas. O que pode ser feito para que essas famílias passem a receber o benefício do Bolsa Família? O Ministério está fazendo um esforço para incorporar paulatinamente todas as famílias inscritas no Cadastro Único com o perfil do Bolsa Família, especialmente as famílias em situação de extrema pobreza. Esse esforço vai continuar de maneira que com o objetivo de no final de 2014 todas as famílias cadastradas no Cadastro Único terem acesso ao benefício do Bolsa Família e todas as outras ações, programas e serviços que estão baseados no Cadastro Único. Serguei, até a ministra me respondeu isso mas sem números, mas a pergunta veio para você. Olha, parte dos benefícios concedidos do Bolsa Família se refere à quantidade de filhos. É possível numerar o efeito do programa na fecundidade das mulheres de baixa renda? Sim, é possível. Não tem qualquer efeito. Não mesmo? Não tem. Há um estudo excelente de um pesquisador chamado Rudy Rocha que ele utilizou o que a gente chama de um experimento natural. O Bolsa Família antigamente hoje não é mais o caso ele tinha você recebia até a terceira até a terceira criança então se você tinha uma quarta criança você não ganhava um benefício a mais. O que ele pegou? Ele pegou mulheres que tinham duas crianças e que portanto ganharem um benefício a mais e que já tinham três crianças e que portanto não ganharem um benefício a mais se engravidassem. Controlou pelas outras características observadas dessas mulheres e foi ver se a taxa de fecundidade das mulheres era diferente. Ele descobriu que não tinha nenhuma diferença. ou seja não há qualquer impacto sobre a fecundidade do Bolsa Família. Interessante. Luiz essa pergunta também vem da Bahia ela diz assim que a metade das famílias beneficiadas vive no Nordeste. então qual o impacto do programa na redução de desigualdade? O Bolsa Família ele é o segundo fator mais importante na redução das desigualdades regionais. Isso também é um resultado de um dos estudos que vai ser publicado no livro dos 10 anos do Bolsa Família. Mais do que isso eu queria dizer uma coisa eu queria dizer os gestores da região Nordeste são extremamente comprometidos com o programa os resultados que nós obtemos na região Nordeste são fantásticos há um envolvimento muito grande deles e isso faz com que os resultados que aparecem na região Nordeste sejam sempre muito bons. Então nesses 10 anos que é uma data para se celebrar a gente tem que comemorar muito o fato de que os indicadores da região mais pobre historicamente mais pobre no Brasil estarem mudando tanto graças ao esforço da própria população dos seus empresários dos seus empreendedores dos seus trabalhadores e também dos seus gestores municipais que estão fazendo um esforço muito grande para dar para as famílias mais pobres o melhor em termos de acesso a benefícios e serviços sociais. Eu quero agradecer a presença de vocês nosso tempo chegou ao fim mas parabéns pelo seu trabalho parabéns pela sua pesquisa obrigado por terem vindo. Obrigado. Muito obrigado. e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a TVNBR nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 707 2003 é sempre muito bom estar com você a gente se vê e aí e aí a e aí Legenda por Sônia Ruberti